Olá, tudo bem com você? Vamos seguir aqui para mais um vídeo do meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo e hoje eu vou responder uma pergunta deixada pela Rosângela Peçanha, ela deixou essa pergunta lá no Facebook e diz assim, doutor, bom dia, gostaria de saber se depois de algum tempo os pontos dados no músculo da abdominoplastia cedem, ou seja, ficam frouxos? Obrigado, faz um vídeo para a gente no seu canal sobre esse tema. Então, está aqui, Rosângela, o vídeo, vamos conversar então sobre esses pontos. Então, basicamente, é um passo do intraoperatório da cirurgia de abdominoplastia, a aplicatura dos músculos retos abdominais. O que é isso, doutor Flávio? É os pontos que nós damos para unir a separação que porventura existe nos músculos retos abdominais, que são dois filetes de músculos, ok? Onde tem ali os gominhos, as pessoas que têm hipertrofia desse músculo, né? Que tem esse músculo mais forte. Às vezes por causa de um sobrepeso, por causa de genética e principalmente, mais comumente, por causa de gravidez, ok? Nas mulheres tem essa diastase, tem essa separação. E na cirurgia de abdominoplastia, nós vamos lá e fazemos esses pontos para aproximar o músculo, ok? Principalmente naquela capinha, que todo músculo tem uma capinha fibrótica, que é até um tecido mais resistente. A gente consegue, então, com pontos, aproximar bem e corrigir boa parte daquele aspecto mais abaulado, né? Mais frouxo, mais barrigudinho da paciente que tem a diastase. Então, há o tecido, tá? Musculário, tecido, qualquer tecido do corpo humano, tirando a parte óssea, ele não é um tecido rígido. Com o passar do tempo, pode haver um afrouxamento, pode lacear um pouco. Então, respondendo aqui, né? Os pontos dados no músculo da abdominoplastia cedem ou ficam frouxos? Então, assim, os pontos em si, eles não afrouxam, ok? O que afrouxa é o tecido como um todo. Agora, isso precisa de algum estímulo para acontecer. Então, se não houver uma nova gravidez, se não houver, e esse aqui é o principal fator, sobrepeso, se não houver flutuação do peso, ou seja, aumenta ali a gordura, principalmente a gordura visceral, a gordura lá dentro da barriga, fazendo com que tudo seja forçado, não vai haver essa frouxidão, ok? Exceto a frouxidão natural que acontece com o envelhecimento. Mas ela já é uma frouxidão que demora mais e que ela também não tem uma importância tão grande assim. Então, a principal coisa está mais sobre o domínio da pessoa, ok? Que é não ganhar muito peso e uma programação aí de se vai engravidar ou não vai engravidar, ok? Espero ter contribuído. Rosângela, que tenha aqui respondido a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida, você que está vendo esse vídeo, deixe nos comentários. Compartilhe também esse vídeo. Quem sabe pode ajudar alguém que tem essa mesma dúvida que a Rosângela tem, ok? Seja sempre muito bem-vinda aos meus vídeos. Você é sempre esperado, seu comentário, seu compartilhamento é esperado aqui comigo, tá joia? A gente se vê então no próximo vídeo. Não se esqueça, sonhe, planeje e faça. Sua vida, seu futuro está sempre nas suas mãos, naquilo que é a sua responsabilidade. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.